Como é que você tá? Fim-me! E como vai ficar? Fim-me! Que nem prego na areia? Não, assim não, assim não, assim não dá, assim não dá Fim-me, fim-me Sem vacilar, sem vacilar É só acreditar, é só acreditar Fique firme, fique firme Fique firme, fique firme Meu mestre A ciência muito já evoluiu O homem no seu próprio braço confiou E disse nem o próprio Deus afunda esse navio Resultado, o Titanic afundou O candidato se apoiava em sua gente Tinha maioria em todo o Brasil E disse nem Deus me impede de ser preso Morreu e o vice assumiu Por mais que eu seja dedicado e confiante Não sobe pra cabeça em nenhum instante O que eu tenho sei que é dom de quem me tem amor Vem das mãos, vem das mãos do meu Senhor Fim-me nas promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Fico pelos séculos do seu amor Fim-me nas promessas do Senhor Fique firme Fique firme Fique firme Fique firme Meu mestre Firme na rocha O mal não me toca Eu tenho a proteção de Deus na minha porta As promessas do meu mestre são pra valer Vai ter vida eterna todo aquele que nele crê Se você crê milagres vão acontecer Se você crê, crê Deus vai mostrar o seu poder Jesus não é filho de homens para mentir Portanto tudo que ele disse vai se cumprir Passará a terra, passará o mar Mas suas palavras sempre vão ficar Hoje mesmo no paraíso comigo você vai entrar Falou pro ladrão que essas horas com certeza tá lá Um dia cê perde, no outro cê ganha Bota fé no mestre, no sermão da montanha Sua fé não será fã, então complete a jornada Fique firme Fique firme E ande sobre as águas Fique firme Fique firme Fique firme Fique firme Fique firme Meu mestre Relaxa, não baixa, aguarda Fique firme Até o fim da batalha Fique firme Imagine quando tudo se cumprir Que maravilha Mas que dia glorioso vai ser Esse dia não relaxa Não baixa, aguarda Fique firme Até o fim da batalha Fique firme Imagine quando tudo se cumprir Que maravilha Mas que dia glorioso vai ser Esse dia Fique firme Fique firme Fique firme Fique firme Fique firme Fique firme Minha comeza de Jesus Meu mestre Fique firme 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 Algumas promessas de Jesus Legenda por Sônia Ruberti